Nesta época de pandemia, tomar refeição em bares, restaurantes, lanchonetes é sempre um risco a mais. Então, se a pessoa puder evitar isso, é muito importante, porque são mais pessoas manipulando alimentos e outras coisas, então sempre aumenta o risco em relação a isso. Então, se a pessoa não tiver alternativa, obrigatoriamente ela tiver que tomar uma refeição servida em uma lanchonete, bar ou coisa desse tipo, é bom ela tomar alguns cuidados. Primeiro, se tiver qualquer aglomeração de pessoa no ambiente, ela não frequentar esse lugar. Se as pessoas que estiverem atendendo estiverem sem máscara, também não frequentar esse lugar. Se ela puder dar preferência para alimento industrializado, embalado hermeticamente, é mais seguro. Não comer nada cru. Se tiver que comer alguma coisa, que seja algo que seja bem cozido, bem passado e, de preferência, feito na hora. Se a pessoa puder levar a comida de casa e arrumar um lugar onde ela possa esquentar a comida na hora de comer, é ainda mais seguro. Outra opção também é, na hora que for servir o prato, o alimento que estiver sendo servido, passar por um aquecimento de até 50 graus por uma meia hora, antes de servir, isso também aumenta a proteção contra a Covid. Outra opção também é, na hora que for servir,